Hummm, cara mais séria desta vez. O que é que correu mal aqui, Filipe? É porque quem está a ver cá fora, eu pelo menos confesso, fiquei um bocadinho baralhada, não percebi. Se a tua reaproximação ao Nuno foi também uma forma de pagar ao Tozé na mesma moeda e de perceber se mexia ali qualquer coisa, se realmente havia uma situação mal resolvida com o Nuno e o Tozé deixa de existir quando ele entra, o que é que se passou? Nem tu sabes! É como eu estava a explicar há bocado. Eu não sentia muita vontade da parte do Tozé. Logo depois, no fim da semana, entrou uma pessoa por quem eu tinha um carinho muito especial. Também estavas frágil com a situação dele com a Margarida, não é? Sim, e por quem eu não sabia bem como é que ele vinha de cá de fora, lá para dentro. E acabei por acreditar um bocadinho naquilo que o Nuno me dizia e naquilo que ele me fazia. E se calhar acabei por ficar um bocadinho iludida com aquilo que se passava. Você acha que o Nuno é um bom jogador? Sim, o Nuno é muito bom jogador, sem dúvida. E tu consideras-te uma boa jogadora? Considero-se, sim. Nesta fase final já não, já não conseguia sequer pensar ao ponto de conseguir fazer alguma coisa pelo jogo, mas considero-me sim uma boa jogadora. Mas neste caso ele superou-te, é isso. O Nuno conseguiu aqui dar a volta ao teu jogo e baralhar-te um bocadinho. Ficaste com essa sensação no final, ou seja, que este jogo e esta baralhação fez com que o Tosé se afastasse de ti, por um lado, e o próprio Nuno também não te desse seguimento e ficaste sem chão. Sim, eu tenho plena consciência que as coisas terminaram da maneira que terminaram por minha culpa. Se eu não tivesse reagido da maneira que reagir com a entrada do Nuno, se calhar ainda estaria na casa e estaria muito melhor com o Tosé do que aquilo que fiquei. Mas foram as minhas coisas... Era o Tosé que espias hoje, neste momento? Sim, claro. Então como é que é para ti ver esta aproximação da Margarida com o Tosé? Esta vontade de ambos estarem juntos dói ou não? Custa um bocadinho de ver, porque nós estivemos lá dentro, e lá dentro é tudo muito mais intenso, mas eles já estavam próximos mesmo comigo lá, entretanto acho que se afastaram durante um ou dois dias por causa da entrada do Paulo, mas a Margarida também se tem mostrado arrependida pelas atitudes que tem tido, portanto eu acho que o Tosé deve fazer aquilo que o coração deu me dar. Não queres vê-lo bem, não é? Sim, claro. Tu te parece ser ou passas cá para fora uma jogadora que não demonstra muito os seus sentimentos, que pensa muito bem naquilo que vai dizer, que pondera cada passo que dá. E portanto também não é muito fácil perceber muito bem a pessoa que tu és. Em algum momento, e agora que já estamos fora do jogo, já podemos ser honestos e sinceros, já não há estratégia, digo eu, em algum momento te passou pela cabeça que uma situação de triângulo com o Nuno e com o Tosé podia ser um benefício para ti enquanto jogadora? Entretamente aquilo que sentes pelos dois, que não estou-te toda a dizer, que não havia sentimento ou que estavas a jogar. Mas que essa situação até te poderia favorecer? Não, não pensei nisso, até porque na situação em que eu estava é que teria que tomar uma decisão. Portanto, isso a mim nunca me iria favorecer, pelo contrário, só me iria prejudicar e foi o que acabou por acontecer. Muito bem, já continuamos a conversa, Felipa. Obrigado. Obrigado.